É o sábado sofrer Sem fantasia na rua cê E eu perdi você É o sábado sofrer Sem fantasia na rua cê E eu perdi você É o sábado sofrer Sem fantasia na rua cê E eu perdi você É o sábado sofrer Sem fantasia na rua cê E eu perdi você É o sábado sofrer Sem fantasia na rua cê E eu perdi você Eu perdi você E eu perdi você É o sábado sofrer Faz um sábado sofrer Faz um sábado assim A qualquer deles Então, eu perdi você Tá com isso Eu acho que não é uma... Vamos lá, descoce! Vem pular! Descoce! Vem gló! Vem gló! Vem gló! Vamos lá! Uh! Vamos lá! Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Vem juntinho, agarradinho, até o dia amanhecer Até... Pulando, até... Até... Chega de chão Deim pra! Pular... Pulando, até... Pular... A pagar... Falar... Vamos lá! Ninguém aqui não chorra... Eu já sei que pra ela Ninguém aqui só pra dizer Ninguém aqui no mundo Outro tema Tá vivendo o que a gente aprende aция Alegria, quando a gente quer ver O futuro feliz, o hoje se faz O passado, o sorriso, o peixe O que mais que nada A missão agora é o que publicar O que eu venho a me dar é que eu Vou seguir no final O que mais que nada